Dizem-nos que o polinómio p de x igual a 4x³ mais 19x² mais 19x menos 6 tem um fator conhecido que é x mais 2. Reescreve p de x como um produto de fatores lineares. Então façam pausa no vídeo e vejam se conseguem resolver. Muito bem, agora vamos trabalhar nisto juntos. Então, se não nos dessem esta segunda informação, que x mais 2 é um fator conhecido, este polinómio não seria assim tão fácil de fatorizar. Mas ao sabermos deste fator x mais 2, é possível dividir a nossa expressão por x mais 2 e depois descobrir se ainda é possível fatorizar o resultado. Então vamos fazer isso. Vamos dividir o polinómio por x mais 2. Portanto, 4x³ mais 19x² mais 19x menos 6 a dividir por x mais 2. E já fizemos isto várias vezes. Olhamos para os termos de maior grau das duas expressões. x vezes o quê para obtermos 4x³? 4x². 4x² vezes x é 4x³. 4x² vezes 2 é 8x². E agora subtraímos estes termos à azul a estes termos à laranja. Estes aqui anulam-se, era mesmo esse o propósito. E vamos ficar com 19x² menos 8x², que é 11x². Baixamos o 19x. Então, mais 19x. E agora olhamos novamente para x e para 11x². 11x vezes x é 11x². Então escrevemos aqui 11x. 11x vezes x é 11x². 11x vezes 2 é 22x. Precisamos agora de subtrair estes termos dos termos à azul. Estes anulam-se e ficamos com 19x menos 22x, que é menos 3x. E agora baixamos o menos 6. Olhamos para x e menos 3x. x vezes menos 3 para se obter menos 3x. Então, menos 3. Menos 3 vezes x é menos 3x. Menos 3 vezes 2 é menos 6. E agora, se queremos subtrair o que temos em magenta do que temos em lilás, subtrair é o mesmo que adicionar o simétrico de cada um destes termos, pelo que todos os termos se cancelam e o resto é zero. Então, agora, podemos reescrever p de x. Podemos reescrever p de x como sendo igual a x mais 2 vezes esta expressão toda aqui, vezes 4x² mais 11x menos 3. Agora, ainda não acabamos, porque ainda não expressamos tudo como um produto de fatores lineares. Este aqui é linear, mas 4x² mais 11x menos 3 ainda é uma expressão quadrática. Então, temos que fatorizar mais. E vamos ver, há duas maneiras de abordar isto. Ou usamos a fórmula resolvente, ou podemos fatorizar por agrupamento. E porquê fatorizar por agrupamento? Porque o coeficiente que temos aqui é diferente de 1. Então, precisamos pensar em dois números, cujo produto seja igual a 4 vezes menos 3. Portanto, temos de pensar em dois números. Vamos chamá-los apenas A e B. A vezes B precisa ser igual a menos 12, que é 4 vezes menos 3. E A mais B precisa ser igual a 11. E o melhor que consigo pensar é que têm de ter sinais contrários, uma vez que o seu produto é negativo. Então, por exemplo, se tivesse 12 e menos 1, funcionaria. Se A for igual a menos 1 e B igual a 12, funciona. A soma destes dois números é 11 e o seu produto é menos 12. Então, agora, o que vamos fazer é pegar neste termo de primeiro grau, aqui, 11x, e vamos reescrevê-lo como 12x e menos x. Então, vamos fazer isso. E para simplificar, vamos focar a nossa atenção apenas nesta parte. Vou reescrever apenas esta parte e depois, logo volto a colocar tudo junto no final. Então, é possível reescrever isto tudo aqui como 4x². E agora, em vez de escrever o 11x, vou usar esta cor azul e vamos reescrevê-lo como 12x e menos x. Reparem que a soma destes dois é 11x. Não é nenhuma magia. Eu apenas reescrevi este termo. E depois tenho, então, menos 3. Vamos ver. Em relação a estes dois primeiros termos, o que é que podemos colocar em evidência? É possível colocar 4x em evidência. Então, podemos reescrever estes dois primeiros termos como... E se isto está a ser estranho para vocês, então, nesse caso, encorajo-vos a rever a fatorização por agrupamento na Khan Academy. Então, ao colocar 4x em evidência, vamos ficar com... Vamos ficar com o x aqui e depois 3. E depois, estes dois outros termos, se colocarmos um menos 1 em evidência, deixem-me escrever, menos 1, vamos ter menos 1 vezes... Aqui dentro vamos ter x mais 3. E agora, reparem, podemos colocar x mais 3 em evidência. Então, vamos fazer isso. Se colocarmos x mais 3 em evidência, ficamos com 4x. Eu vou manter a mesma cor para que fique mais perceptível de onde é que vamos buscar este termo. 4x. 4x menos 1. 4x menos 1. E aqui está. Temos aqui uma solução muito colorida. Fatorizamos a segunda parte da expressão nestes dois fatores. E agora sim, já podemos colocar tudo junto. E podemos reescrever p de x como um produto de fatores lineares. p de x é igual a x mais 2 vezes x mais 3 vezes 4x menos 1. 4x menos 1. E acabamos.